A Baja Porto Alegre 500 está já na estrada. O dia começou com a discussão do prólogo, onde Miguel Barbosa, navegado por Hugo Magalhães, foi o mais rápido. O piloto da BP Ultimate Team estreou em provas nacionais a Toyota iLux T1+. Estou satisfeito, obviamente, de começar com o pé direito. Foi uma boa estreia da iLux T1+. Fizemos um pequeno shake-down na quarta-feira à tarde, que deu só para ver um bocadinho o carro. Estamos nem de perto nem de longe à vontade, mas pronto, é um bom pronúncio e agora a continuar o trabalho. Os colegas de equipa, Lourenço Rosa e Joaquim Dias, também ao volante de uma Toyota iLux T1+, terminaram em segundo, à frente de Yazed Al-Raji. João Ferreira e David Monteiro foram os mais rápidos entre os pilotos do Campeonato de Portugal de todo o terreno. Já da parte da tarde, os pilotos partiram para mais um setor seletivo. Desta vez foi Yazed Al-Raji, o primeiro, partindo assim na liderança para o último dia de prova. Os segundos da tabela classificativa foram João Ferreira e David Monteiro. Entrou-se sem qualquer problema, muito rápido, muito técnico, mas conseguimos trazer o carro até ao fim, sem qualquer problema. Não cometemos nenhum excesso, nenhum erros. Portanto, sim, estamos com o segundo tempo à geral, à frente de todos os concorrentes do TPTT, com alguma margem. Portanto, vamos tentar manter esta posição para amanhã. Atrás estão Miguel Barbosa e Hugo Magalhães. O piloto está ainda a encontrar o ritmo competitivo, uma vez que não corre desde março. Lourenço Rosa e Joaquim Dias foram os quartos. Já João Dias e João Miranda completaram o top 5 da geral e são os primeiros na categoria T3. Entre os T2 é a dupla Nuno Corvo e José Camilo Martins quem lidera. Égidijos Valesa é quem vai à frente. 24. No dia de sábado, discutem-se mais dois setores seletivos. O que é 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 o que Tchau.